Se eu estiver errada, até peço que os amigos me corrigem. É o seguinte, quando ele fala para a situação dos bandidos que vêm de Serra, Vitória, Cariacica, ele fala também de um ponto, a questão do turismo. Ele mesmo afirma que Guarapari não tem condições de ter turista o ano inteiro. Não tem? Mas como uma cidade que depende do turista não tem turista o ano inteiro? Eu até gostaria que os meus amigos falassem sobre isso. Bom, eu quero... Deixa eu perguntar para a Mariana aqui primeiro. Porque o Manel tem a revista aqui, Turismo e Mercado. O Manel viaja todo ano para Gramado. Não, o Manel viaja para o Brasil inteiro. Viaja para o Brasil inteiro. Vamos falar para Gramado que é... Turista internacional. Ele viaja todo ano para Gramado. Então, eu acredito que o Manel está bem inteirado com relação à taxa de ocupação dos hotéis e pousados de Guarapari. Que ficam lotadas no verão, na alta temporada, e que depois tem problemas. Só tem problemas para sustentar essa máquina durante a baixa estação. E aí, se você pensar que o turista que vem para Vitória, que vem conhecer Vitória, que vem conhecer o Convento da Penha, vem conhecer a Praia da Costa, e que ele tem a possibilidade do transporte coletivo barato para vir conhecer Setiba, Vinhaí, Parapari, fica muito mais fácil. E aí, quando você coloca aqui nessa matéria, se coloca essa questão de não estar preparado, eu acho que nós temos alguns gargazos que têm que ser trabalhados, eu não sei como é que a gente vai fazer isso, é uma outra ponte. Questão do trânsito. Mas, se esse turista vem de ônibus, isso não vai atrapalhar o trânsito. Isso vai favorecer a melhorar essa taxa de ocupação das pousadas. Eu vou colocar para o Manuel aqui, depois o Rodrigo falou, não, eu vou falar. Deixa eu colocar essa questão da revista especial e pelo que ele conhece o turismo no Brasil. Fabiano, eu cumpri o jornal no final de semana, mas como eu estava...